Meu velho fala gaúcho E de coberta pras horas que eu dormi O põe peito pra gaúcho Pra amados soros e lembrutas Pôs entrever e nas lutas Vão atravessar as fronteiras Em pandemus de carrega Entre cariciais de amor Vai servir de cobertor Para alguma china faceira Onde então meu velho fala Tem de te levar comigo Que aonde for meu jazido Que eu possa ser enterrado Junto aonde passa o gato Sobre o altar da coxilha Onde reliche as tropilhas Do livro em grande a barbara O pôs que meu velho fala A tradição do meu pago Pôs de carinho e afago Pra muita china bonita Que algum índio nativista Te chama de bicharaz Família do chifal Usado pelos jazuitas Quero te levar meu pago Como bandeira do pampa E vejo de flor na minha cama Quando chegar o meu fim Se alguém te der assim Ponha um ramo destino assim Que assim pode alguma china Vim fazer prensa e pra mim Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto